Música Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Medita sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer E a igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Prepara-te, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser E quando estivermos lá no céu Em morte nunca mais se falará O gozo, a alegria e o prazer Pra sempre com Jesus Pra sempre com Jesus iremos ter Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Em glória, majestade e poder Pedida, pedida, pedida Pedida, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Que dia glorioso há de ser Que dia glorioso há de ser